Ser um engenheiro civil é o sonho de muitas pessoas e um exemplo disso é o vestibular da Universidade Federal do Paraná, que recebe por ano cerca de 1.400 inscrições para o curso de Engenharia Civil. Desses inscritos, em média, 470 pessoas passam para a segunda fase e 170 entram de fato na universidade e têm a chance de cursar os cinco anos de faculdade que preparam os profissionais da construção civil. Mas ser engenheiro não é fácil. Durante o período de estudos, os alunos se deparam com cálculos, geometria, mecânica, topografia, hidráulica e tantas outras disciplinas que estão inseridas na grade curricular do curso. A parte mais dinâmica da formação acadêmica fica para os laboratórios e entre eles o de estruturas, que utiliza kits estruturais mola e é coordenado pela professora doutora Isabela Chaves. O kit estrutural mola, tanto 1 quanto 2, ele proporciona uma experiência sensorial aos alunos no curso de Engenharia Civil e também alunos de demais cursos. Então, o curso de Engenharia Mecânica ou Arquitetura também pode utilizar esse curso. Os kits estruturais mola são utilizados para que os estudantes de Engenharia Civil possam compreender como as estruturas se comportam quando são submetidas a diversos carregamentos. E entender esse comportamento apenas com o uso do quadro em sala de aula pode ser mais difícil. Como o curso de Engenharia Civil da UFPR não tinha os kits estruturais mola, os integrantes do PET Civil fizeram uma arrecadação para adquirir a nova ferramenta de aprendizado. O projeto inicial foi feito pelo grupo PET do curso de Engenharia Civil aqui da Federal e eles fizeram uma arrecadação entre os alunos e professores e adquiriram o kit estrutural mola 1. Para o kit estrutural mola 2, eles também fizeram uma arrecadação entre alunos e professores e daí eles pediram a ajuda do laboratório de estruturas. Então, o laboratório de estruturas enviou um projeto para o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico e conseguiu um apoio financeiro para a aquisição dos kits. O FDA, esse Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, ele tem o objetivo de dar um apoio financeiro para a melhoria da qualidade no ensino, pesquisa e extensão. Para arrecadar o primeiro, a gente precisava de 3.500 reais e a gente conseguiu isso em menos de duas semanas. Então, foi extremamente gratificante ter esse retorno. Agora, para o segundo, foi feito durante o ano passado a arrecadação do kit mola 2. A gente pagava um valor bem mais alto, porque esses kits, eles têm um valor mais alto. Se eu não me engano, no total era perto de 7.500 reais. Então, o PET, durante o ano passado inteiro, ele atuou fazendo essa arrecadação. Então, a gente foi aqui nos corredores, fomos nas salas, conversamos com os professores, explicamos a importância do kit e por que a gente precisava dessa contribuição. O kit também contém um manual com instruções de uso. Na verdade, a gente está se baseando nas atividades que o próprio livro, o próprio kit propõe. E a gente tenta montar estrutura baseada naquilo. Porém, algumas vezes é difícil de você tentar segurar a estrutura dela se manter. Então, é por isso que a gente tem que seguir mais ou menos essa receitinha para conseguir entender como que a gente vai ter que fazer, por exemplo, prédios no futuro, para a gente ter bases estruturadas.